Desculpa, irmão. Desculpa por envolver você nisso. Eu só queria que as coisas voltassem a ser como eram. Esse é o meu irmão, Will. Estou precisando de ajuda. Minha mulher precisa da cirurgia. É a vida real. Isso não está certo. Você arrisca sua vida pelo país, deixa sua família, sua casa... De quanto precisa? 231 mil. E que tal mais? 32 milhões. E eu preciso de outro cara. Eu vim te pedir um empréstimo. Cara, eu já te coloquei em alguma furada. Está na hora de fazer alguma coisa pela sua família. Posso ajudar, policial? Estamos transferindo fundos. Pode entrar em 20 minutos. Eu vou resolver rapidinho. É que eu estou com pressa. Eu prometo que eu não vou roubar o banco. Que bom, cara, porque pega muito mal pra mim. Eu também acho. Tudo bem, pode entrar. Vai lá. Entra. Vambora, Danny. Todos vocês vão ter uma ótima história pra contar hoje no jantar. Sai, sai! Não atire na polícia! Vai, 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 vai! Tranquei tudo. Ninguém sai. Para! Sai! O que você quer? Só quero emprestado. Tem um policial ferido. Eu tenho que levar pro hospital. Eu preciso da sua ajuda. Você pode ajudar? Você faz reféns agora? A gente não vai bater nessa polícia. Tem um companheiro nosso à porta. Tem experiência como socorrista? Triagem de guerra. É soldado? Sou. A gente está tentando salvar você. Um, dois, merda! Aí! Não se mexe! Tá se achando com essa arma? Não, Danny. Relaxa. Eu tenho que voltar pra minha mulher e pro meu filho. Sua mulher sabe quem assalta bancos? Não somos os bandidos. Somos os caras que querem voltar pra casa. Isso não vai acabar de um mar de rosas! Danny, todo mundo sabe como você é perigoso. Sabe, é? Tira esses helicópteros daqui agora! Eu vou te levar de volta pra casa, maninho. Vou levar todo mundo. Abertura Abertura ... Abertura Abertura QueIB Abertura Obrigado.